Muito prazer em falar com você. Tudo bem? Prazer é tudo bem. Tudo bem com você? Tudo jóia. Fiquei feliz, eu fui lá no teu Instagram. Fiquei muito feliz em ver você ali atuando, suas propagandas, bem legal. E aí, como me conta? Conta aqui pra todo mundo, aliás, né? Como era antes da doutora Renata ser biomédica estética? Como era a doutora Renata antes da biomedicina estética, antes de fazer o Nepuga? Conta aqui pra gente. Nossa, eu primeiramente quero te agradecer pelo convite, né? É uma honra estar participando aqui com você dessa live ao vivo, né? É um privilégio muito grande. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, né? Com certeza. E por uma escola que eu sempre admirei, sempre acompanhei. E tive a oportunidade de me formar por ela. E através do Nepuga, me abriu diversas portas, né? Então, é uma gratidão imensa, né? E eu falo que a minha vida, depois que eu me formei em pós-graduada em estética, minha vida mudou. Eu falo que a estética mudou, assim, a minha vida totalmente, em todas as áreas, em todos os aspectos. E principalmente no lado financeiro, né? Antes de me formar em estética, eu sou biomédica. Trabalhava em análises clínicas. Trabalhei durante mais ou menos uns 10 anos, né? Me formei em 2003, 2014. Atuei na bancada durante um tempo. No começo era tudo muito gostoso, legal. E depois eu ficava só isso. Não tem nada mais de diferente, nada mais de legal, de novidade, né? E toda a vida eu sempre gostei muito de estética. E quando eu soube que a biomedicina abriu as portas para que nós pudéssemos estar atuando na área da estética, eu falei, agora eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar totalmente. E realmente foi assim que aconteceu, né? Fiz, então, ano retrasado. Iniciei aqui nas cidades de Campinas. Vocês abriram um polo nas cidades de Campinas. E foi a oportunidade para, então, ingressar no meu tão sonhado sonho, né? Sempre tive muita vontade. E finalmente eu tive a oportunidade de ingressar no Nebuga. Comecei após trabalhando na estética. E é um sonho, né? E você tá ali... Cada aula era aquele desejo de você querer conhecer mais, de você aprender mais, de você entender mais. E a gente mergulhando naquele mundo, né? De sempre querer saber mais, de entender mais. De montar novos protocolos. De ver a realização e a felicidade de cada resultado que a gente proporciona para os nossos clientes. Então, eu falo que o mundo da estética é o mundo. E quando você entra, impossível eu sair dele. Nossa, que bacana. E você hoje tá atuando? Hoje eu estou atuando, sim. Desde então, nunca mais parei. Pelo contrário. Ainda quando eu comecei, eu continuei trabalhando na análises clínicas. E o ano passado, eu saí 100% na análises clínicas para me dedicar puramente para a estética. E eu falo que eu não me arrependo em momento algum. Pelo contrário, eu me arrependo de ter iniciado na estética antes. E conta aqui para mim e para todo mundo que está te assistindo, né? Quais as diferenças que você percebeu na sua vida depois de vir para a estética? O que você percebeu que fez bastante diferença? Eu acho que a minha vida se mudou no geral. Eu acho que principalmente em mim. Aprendi a me cuidar muito mais do que antes. Hoje a gente sabe que a estética, muito mais além de... A estética mesmo, a aparência, ela proporciona muito mais saúde, muito mais qualidade de vida. Então, antes de eu passar isso para os meus clientes, eu comecei a aplicar em mim. Então, hoje, quando eu pego a Renata, de cinco anos atrás, e eu pego a Renata atual, a mudança, sim, ela aconteceu muito externamente, mas principalmente internamente. Então, isso para mim, assim, foi muito valioso, sabe? Então, eu não só falo, eu não só prego, né? Eu não falo de algo que eu não vivo, eu falo de algo que eu comecei a praticar em mim. Então, eu quero passar para todo mundo, eu quero que todo mundo viva, eu quero que todo mundo tenha essa experiência, né? De ter uma qualidade de vida melhor, de mudar aquilo que, de fato, está incomodando. Então, foi essa a minha maior experiência. Isso é gratificante. Isso é muito gratificante. E acredito também que o tempo com a família, a sua independência financeira, sair daqueles plantões, tudo isso também deve ter mudado, né? Muito, 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 muito. Hoje, né, eu consigo fazer os meus horários flexíveis, eu consigo, olha, hoje eu consigo remanejar a minha agenda para ter um momento com a minha família, curtir um pouco mais. Tudo isso, coisas que, outro ano, eu não conseguia vivenciar, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, mas então eu vou para a estética, vou trabalhar menos? Não, gente, a gente trabalha bastante na estética, mas é um bastante prazer, é diferente, não cansa, porque a gente faz o que a gente ama. A gente fica das oito às oito, nove, dez da noite, e fala assim, o quê? Mas eu vou trabalhar mais do que eu trabalhava no meu trabalho. Só que você tem muito mais satisfação, não é isso, Renata? E você maneja os seus horários, você faz a tua agenda, você tem mais independência. É assim com você também? Porque eu não vi a hora passar na clínica. Às vezes o marido liga, você não vai me embora? E tipo, a hora passa. Porque a gente faz com amor, é muito gratificante, então a gente quer estar ali, se deixar realmente, a gente vir o dia, a noite, ali falando com o cliente, montando tudo. Sem cansar. É prazeroso, é diferente. Hoje eu trabalho com muito amor, com muito amor mesmo. Para mim, não é um fardo, pelo contrário, é prazeroso. Ah, que bom, Renata, que bom mesmo. Te liguei hoje, rapidinho, né? Foi assim, no susto, Renata. Nós conhecemos hoje, hein, gente? Apesar dela ser aluna NEPUGA, eu não tenho contato com todos os alunos. Quando eu conseguia ir em todas as salas de aulas, era mais tranquilo. Mas hoje a gente está em mais de 28 cidades, com várias turmas, então é difícil. Mas agora, para esse ano de 2021, eu vou estar em mais um contato direto nas salas de aulas via Zoom, nas salas de aulas via gravações, que eu já gravei vários cursos para vocês, até da pós-graduação. A Renata não participou disso, porque quando ela... Não, eu não entendi. Isso era 100% presencial, né, Renata? Agora, com essa facilidade do híbrido, estarei na sala de aula com vocês, alunos, para vocês poderem... Para eu poder conhecer vocês, vocês me conhecerem também, a gente pode ter esses papos, né? Que é muito bom. Nossa, muito bacana. Que legal. Saber que, assim, que você fez toda essa mudança da sua vida, inspirada em algo que eu criei lá atrás, e que a gente vem desenvolvendo, e a gente vem juntas, lutando pela classe, porque é uma coisa que eu falo, né? O Nepuga, tem muitas outras escolas que dão cursos, mas aqui no Nepuga, eu estou aqui lutando pela classe, eu estou aqui, eu tenho uma causa, a minha causa é fazer com que a nossa classe de estéticas cresça cada vez mais, que as biomédicas, a doutora Renata, a doutora Fran, enfermeira, o doutor Edson, a doutora Gabriela, que fizeram aqui parte desse nosso ao vivo hoje, sejam quatro, cinco, dos milhares de profissionais biomédicos, armacêuticos, enfermeiros e estéticos, transformados pelo Nepuga, e melhores que muitos dermatologistas, que eu sei que são, eu confio no meu taco, eu confio no meu público, eu confio nos meus filhos aí, eu sei que fazem, quando acontece alguma coisa aí, de errado, eu falo, não é filho Nepuga, não é filho da Puga, não é aluno meu, deixa eu lá ver, ah, o que é isso? Não, não, não pode ser aluno meu, eu vou ver, e realmente não é, porque os nossos alunos, eles sabem, ó, vai por aqui, aqueles que estão seguindo certinho, o que a gente indica, vai se dar bem, né? Você tá? Fala aí, Renata. Algo que uma colega até comentou, e de fato, às vezes, lógico, gera uma dúvida, a gente sai, às vezes, com alguns receitos, mas é aquilo, antes da gente fazer, a gente tem todo um suporte, eu já vou fazer, um ano que eu finalizei, então, até hoje, eu tenho contato com os professores, se a gente precisar, ó, professor, eu tô na dúvida disso, você pode me ajudar? Imediatamente, eles vão lá, respondem pra gente, explica como que funciona, a gente tem um suporte, mesmo hoje, não sendo mais aluno, ex-aluno. esse vínculo, que é tão importante, então, assim, isso nos dá, nos dá aquela segurança, que jamais, eu não vou fazer a dúvida, sendo que eu sei, pra quem perguntar, olha, vai me dar esse suporte, vai me esclarecer a minha dúvida, fora os amigos que a gente faz, que a pós, né, graduação no Lepuga, abre várias portas, vários amigos, enfermeiros, farmacêuticos, então, a gente nunca, eu falo que a gente nunca tá sozinha, a gente tem uma rede de apoio, que veio pra somar, e fortalecer. Exatamente, então, assim, é muito gratificante, muito bacana. Muito bom, que prazer falar com você, que gostoso, eu queria ficar aqui falando, a noite inteira com vocês, muito bom mesmo, e obrigada por ter participado, viu? Imagina, eu que agradeço de coração, prazer falar com você, pessoalmente, te conhecer, né, apesar da gente, que eu vou ir até a clínica, vou aí te visitar ainda. Vai ser um prazer imenso, quando vier pra Campinas, com certeza. Vamos sim, 2021, tô retomando as minhas viagens, pras clínicas, eu comecei no comecinho do ano, lá na Natalier, tinha uma programação, pra ir em diversas clínicas, e aí, veio a pandemia, não pude ir, né? Mas 2021, não segura a gente, a gente vai. Isso vai ser uma honra. A gente vai. Não é com certeza, vai ser um prazer muito grande receber vocês aqui em Campinas. Muito obrigada, Renata, boa noite, saudações estéticas e integrativas pra você.